Música Bora continuar esse papo sobre capacitação aqui no estúdio? Nosso convidado hoje é o palestrante e engenheiro Dil Cazella, que também tem formação na área de administração e marketing, além de atuar na área de desenvolvimento gerencial e empreendedorismo. Bom dia, Dil, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer grande também ter essa oportunidade de bater um papo contigo aqui. Ele está, que conversava aqui nos bastidores agora, que ele está virado de um dia para o outro, vendo de São Paulo, vai participar de um evento hoje aqui em João Pessoa. Com muito prazer. E aí deu a honra da nossa presença aqui no Bom Dia. Prazer todo meu. Vamos lá. A gente está falando sobre capacitação hoje na nossa série, Dil. Ok. E aí a gente está falando sobre essa questão de um melhoramento pessoal. Os profissionais que investem em si mesmo e não no negócio, como a gente vinha falando nos dias anteriores. Isso sempre foi muito valorizado. Mas as pessoas costumam ter dúvidas de que caminho seguir. Na própria carreira mesmo, às vezes é difícil. Como fazer para encontrar essa resposta dentro de si mesmo, hein, Dil? Eu acho que tem que seguir o coração, o que ela, de fato, a vocação da pessoa. O que ela está afim de fazer com o olhar para o mercado, é lógico, né? Mas o que o coração dela está dizendo? Onde é que ela vai se realizar? Eu sou um exemplo do que aconteceu na minha carreira. Eu sou um engenheiro civil, sou engenheiro e me realizei, me encontrei em comunicação. Eu não tenho formação em comunicação. Mas me encontrei falando, no primeiro momento, vendendo. Vendendo produtos de materiais de construção. E isso entrou no sangue. Quando entrou, eu falei, poxa, me achei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu faço com muita alegria. A gente estava comentando aqui anteriormente, eu não vejo a hora de começar o evento hoje à tarde, de eu estar em cena de começar a palestra. Então, acho que tem que ter alegria, tem que ter realização, tem que ter aquela coisa de, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. É dessa forma que eu vou acontecer e que eu vou me sentir feliz. Você fala num ponto que me faz pensar numa outra história. Até porque a gente está vivendo agora esse período de inscrição no Enem, que são jovens definindo o que vão fazer para o resto da vida. E isso, muitas vezes, causa uma agonia tão grande, uma inquietação. E aí a gente sempre vê essa dúvida assim. Os jovens que querem seguir o coração, que querem fazer aquilo que amam, e aquela pressão de o mercado não dá, com isso eu não vou ganhar dinheiro. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Eu acho que, seguir o coração, como eu disse, agora, logicamente, o erro, ele é viável, é possível. É mudar essa carreira num primeiro momento, quer dizer, pensar numa segunda carreira, posteriormente, numa terceira carreira. A gente só cresce quando a gente erra. Então, logicamente, ver quais as características que a pessoa tem, que o jovem tem, onde ele se sente mais confortável, onde ele se sente mais desafiado, onde é mais importante para que ele se realize. e aí, errou, ok, fecha aquela porta, abre uma outra. Eu acho que essa tentativa, essa possibilidade da gente se desenvolver e de buscar novos caminhos, super válido, super positivo. Também é positiva, é uma experiência bacana. Lógico que nada se perde. Exato, tudo é experiência. Tudo é experiência. Por outro lado, o patrão agora, que vê o profissional que quer se qualificar, e mais do que isso, o patrão que quer investir na capacitação do funcionário. Como é que você vê essas questões? Eu acho que o líder, o patrão, que tem o colaborador ali, ele tem que se preocupar muito com os desafios, com a qualidade dos desafios que ele está proporcionando para o colaborador. Uma coisa rotineira, uma coisa quadrada, engessada, é muito chato de fazer. Então, se aquela coisa for feita de uma maneira que desperte um desafio, aquilo é extremamente positivo. Então, foi feita uma pesquisa recentemente, foi mostrado isso. O salário vem em quinto, sexto lugar. Em primeiro lugar, é a importância do desafio. Como é que eu me sinto motivado a fazer aquilo? Motivação, é a palavra, né? Motivação para buscar aquilo. Vamos falar um pouquinho sobre o tema do evento hoje, gente? Vamos falar disso. O Dil vai participar de um evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é a BRH, que você aí de casa conhece bem, porque é parceira aqui da TV Cabo Branco e vários projetos. E vai falar sobre Pensando Fora da Caixa. Pensando Fora da Caixa. É o tema, é o título da palestra? É o título da palestra. O que é isso? Porque a gente muitas vezes fica dentro da caixa, enxergando o dia a dia da empresa, ou a gente fica enclausurado na rotina. Pensar Fora da Caixa é se permitir sair da caixa para olhar a etiqueta que está do lado de fora. Ou, se tivesse uma garrafa, sair para enxergar o rótulo. Certo. Então, é uma metáfora. Mas você sai daquele mundo convencionado, como, ah, é isso aqui, é desse jeito. Não. Vamos fazer um outro olhar. Tirar o helicóptero do chão. Eu tiro o helicóptero do chão e enxergo novas oportunidades, novos caminhos, novos concorrentes, principalmente no momento como a gente está vivendo hoje, né? No momento de crise, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. Se conhecer é muito importante. E fundamental. Inovar e criar. Fundamental. Muito legal. Agradeço de novo a sua presença aqui. Eu agradeço demais estar aqui. Um bate-papo tão bacana. Muito agradável. Sucesso logo mais no evento. Prazer em conhecê-lo. Prazer em todo o meu. Até a próxima. Obrigado. Olha aí. Obrigado. Obrigado.